Mas a sede faz animais assumirem grandes riscos. O rio do Água, no leste da África. Grandes mamíferos são atraídos para cá, buscando alívio da cedula do calor. Mas eles não podem jamais baixar a guarda, porque um perigo terrível espreita embaixo. O crocodilo do Nilo é um colmoço das margens dos rios. Ele chega a ter 6 metros de comprimento e 1.000 quilos de peso corporal. Porém, outro gigantesco amante da lama vasculha as águas. E esses sujeitos irritáveis não gostam de ser importunados por seus vizinhos de escamas. Hipopótamos podem ser comedores de grama, mas também são lutadores felizes. Os machos pesam quase 4.500 quilos. São os superpesos pesados das lagoas. O couro duro de suas costas tem 5 centímetros de espessura. Ele está armado com caninos de 45 centímetros, afiados e terrivelmente cobrados. Suas bocas enormes podem abrir em um ângulo de 150 graus. Perigo é o que surge quando se aproxima e podem, com facilidade, partir o crocodilo em dois. Este numeroso rebanho está em estado de alta tensão. Eles querem esta lagoa só para eles, pois tem filhotes vulneráveis para proteger. Mas esta crocodilo fêmea de 6 anos está pronta para comer. Ela está focando no filhote de bocópolis. Qualquer crocodilo seria louco em provocar a raiva deste rebanho. Mas esta fêmea é ousada. Não é do tipo que respeita limites. Ela é do tipo de cruzar a fina linha entre a bravura e a imprudência. Ela se esgueia até o meio do rebanho. Definitivamente está no lugar errado. E com hipopótamos, nunca é a hora certa. O rebanho pressente perigo. E ataca como um espadrão de terres de guerra. e é um espadrão de terres de guerra. E aí Ela tenta fugir, mas a sorte lhe escapa a poucos metros da segurança. Os psicobótamos acercaram novamente. Um deles aperta seu corpo. Um segundo ataca a cabeça, enquanto o outro agarra a calma. A boca dos psicobótamos tem um conjunto de navalhas cortantes. O movimento de raspagem entre os caninos de cima e de baixo os mantém muito aviados. Um golpe direto corta a pele e, ao mesmo tempo, perfura o inimigo. É o fim para o crocodilo. Mas não são apenas hipopótamos que possuem dentes mortais. Sua mandíbula é regular, possui 68 dentes e tem uma das mais poderosas mordidas da natureza. Suas mandíbulas se fecham com espantosos 2.200 quilos de força, de modo que sua mordida quase sempre significa morte. Ela morde o hipopótamo com força. O jogo está virando, criando caos suficiente para que ela alcance a margem. Depois de quase ter morrido, esta jovem crocodilo decide que ainda há muito o que fazer nas margens.